Falou galera, bate a mão aí, bate o peco, joga filha da puta, jogador entrando, caralho, 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 quando é que vocês entraram nessa porra aí, eita cuzão, caralho, vai anotar velho, vai anotar a sala, vai anotar a sala, viado, caralho, é culpa do capitalismo, sabe, que, mano, não para de entrar em mim, cara, não para de arrotar, ué, mas eu já comecei, tá ali iniciando faz duas horas, não é culpa minha, não, tem culpa eu, sabe, eu tô com o cabelo bem feio mesmo, assim, bem desarrumado, então vou colocar uma touca de bandido, aí garoto, caralho, não para de entrar e sair, gente, é isso que dá agonia, os moleques tão vendo que não começa, eles não vão na segunda página, eles saem, tá ligado, mano, eu tô conseguindo torcer meu bigode, tá ligado, isso é muito legal, eita cuzão, voltamos, mano, voltamos a gravar o play 4 com os mitos, e já com uma sala cheia, viado, 30 nego, assim você gosta, né, todo mundo entrou em você, 30 pessoas entraram em você, tô aqui mijando o Guaraná, cê é louco, cachoeira, não, cê tá ligado que vai ser completamente impossível, olha isso, olha isso, não dá, ih, deixa eu ver, tô personalizado ainda, olha que cuzão, deixa aí, não, o do diário falou que de boa, o do diário falou que de boa, eu falei que não tinha problema, é, eu sou, é, diz, não, o do diário tá comigo, você não é legal assim, mano, o que que eu faço pra você, porque você não é legal comigo, oh my, nossa, toma aí, ó, na cara, velho, eu vou ficar gatinho no vídeo agora, peraí, tô gatinho no vídeo, mano, vai crachar, certeza, Ô Patrícia, você colocou uma máscara com o meu rosto? Eu coloquei uma máscara, não, não, não coloquei máscara de viado, não, coloquei máscara de gatinho, Oh, nossa, o Driss já levou duas de graça, hein, eu espero que essa sala caia, vai ficar carregando aí, dois anos, todo mundo vai cair, só pra você tomar no seu cu também, É, então sabe o que é pior, eu acho que já caiu, já, não tá com cara de que vai rolar isso, não, demora pra caralho, vai carregar, todo mundo tem que entender, Não, vai cair, o diário, não, não, não engana, não, Rodou a cor aqui, não, saiu a cor, Ele muda e volta, Foi, caralho, foi, eita porra, cruzão, caralho, eita, 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 filha da puta, Puta que pariu, fudeu, fudeu o áudio, fudeu tudo aqui, socorro, Puta que pariu, fudeu tudo, eita, eu já larguei aqui pela lateral, pra ficar bonitamente, eita porra, caralho, é muita gente, viado, eita porra, caralho, Mano, que loucura, nossa senhora, Eu não gravei o começo da pista, porque eu tinha que arrumar o volume, precisei minimizar a tela aqui, me fodi, se fudeu, Tem um cara, tem um cara que não para de repetir, nossa, que loucura, cara, nossa, que loucura, meu, nossa, que loucura, cara, nossa, meu, que loucura, Eu não consigo ouvir nada, só o microfone do Dizzy, esse microfone que ele fica falando com o cu, o dia inteiro, e a hora que a gente grava, ele grita, aí o teste tá todo estourado, filha da puta, O dia inteiro com o microfone enfiado no rabo, a hora de gravar, Oi! Nossa, olha que desgraçado, você vai estourar todo o meu áudio, mano, que cuzão, Ô, por que tem gente batendo em mim aqui, ô, Muri? Caralho, mano, eu, sem maldade, eu já minimizei o jogo umas 15 vezes aqui, pra arrumar áudio, não sei o que, mano, e tipo, o meu carro não para de andar um segundo, porque sempre tem alguém me empurrando, tá ligado? Olha isso, olha, mano, olha essa pista, velho! Mano, é a primeira vez que eu jogo uma corrida com 30 pessoas mesmo, aparecendo 30 ali embaixo, sempre buca, parece que tem 30, mas eu apareci 27, 28, É, tá, tá, insano, olha o Lugero, olha o Lugero, olha o Lugero, filha da puta, velho! Eu tenho em checkpoint, cara. Que posição que vocês estão? Eu tô em oitavo, mano. Mano, não vai dar pra fazer essa corrida, na moral, não vai dar, mano! Nossa! Não vai, não vai, não vai rolar, não, não é possível, não é possível. E o Caen tá falando, nossa, que loucura! Mano, não é possível, eu acho que não vai dar pra fazer isso aqui, sem maldade, tem muita gente, mano, tem muita gente atolada na rampa. Vai sim, vai sim, eita, eu quase empatei. Olha, olha isso, olha isso, mano, parece um chafariz de carro essa porra, viado! Esse é o maior caos que eu já vi, mano, na minha... Mano, mano! Ah, mas é porque você nunca foi na bolista. Nunca foi numa parada gay. Ah, mas eu fui. Ah, mas foi. Eita, cuzão! Ah, mano, não, mas os caras tão dando mancada, eles tão parando no bagulho. Ah, não, não tem o que fazer, não, mano, não tem o que fazer, não, tá um inferno isso aqui. Olha, olha, olha isso, mano! Ah, os caras estão tentando patifar, velho, que caralho! Não dá pra patifar, gente, desencana. Mano, olha essa pista, velho! Ah, mano, tem um cara com um carro laranjado ali, fazendo o bagulho. Mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, caralho! Deixa eu ver. Puta, duas voltas. A gente vai sair daqui nunca, acabou. Vamos, vamos, se encosta e relaxa, vai. Rodrigo, agora fala alto, seu filho da puta, agora não tá dando pra te escutar. Você não sabe o que você quer na sua vida! Você não decide se você vai falar colado no microfone ou do banheiro? Aqui, agora sim, tá bom? Tá, agora tá bem alto, mas tá bom, velho. Tá gostoso? Ah, mano, eu fiz o primeiro negócio, mas não fiz o segundo! Não fiz! Olha no inferno que tem isso aqui, pô, gente, eu odeio você, mano. É, você me odeia? Eu te odeio. Eles estão indo até a metade da rampa ali, caindo pra frente. Mas, conseguiram? Alguém passou já, essa porra? Mano, não consigo fazer nada, velho, eu tô travado. É muita gente, mano. O brother de laranja tá fudendo ali, o Enzo, Enzo, o Patrick. Vai, amigo, não para, amigo, não para, não para! Minha Nossa Senhora! Eu peguei! Eu peguei o checkpoint! Espera, gente, tô de lado aqui, mas não foi culpa minha, não. Mano, mano, na moral, eu patifei muito e não era a minha intenção patifar. Eu patifei sem querer. Olha aí, olha aí. Eita, cuzão, a patifagem é tão forte na minha vida. Acaba esse inferno aqui, mano, deixa, vai, patifei, vai, vem logo essa porra. Olha o mapa. Olha isso! Olha o mapa, olha o mapa, na moral, olha o mapa. Mano! Ah, eu aprendi a técnica, posso contar a técnica pra vocês? Vai até o final da rampinha só e vai pra frente. Não, não, não precisa disso não, faz o primeiro loop. Aí, quando você tiver de ponta cabeça no primeiro loop, você joga pra esquerda. É, então, mas eu não consigo entrar no loop. É, entrou. É, entrou no loop, aí pode até devagar, eu fui mó devagar, mano. Eu tava, tipo, mó devagarzinho, o cara bateu na minha bunda, me tirou do loop e eu peguei o checkpoint. Nossa, o dano negro tá explodindo ali como se não houvesse tomorrow. É preciso amar explodir os amiguinhos como se não houvesse um tomorrow. O cara freia na rampa, véi. Véi. Ô, filha da puta, sabe que de resto você não vai conseguir passar, né, o seu arrombado? Ah, vai que ele consegue, mano. O cara é zica do Paranauê louco, aí. Eita, cuzão. Passei, viado. Passou sem patifar ou patifando? Lógico que eu passei sem patifar. Ah, lógico. O Drizzy é o mais, mano, patifeiro do bagulho. Olha o nome, olha o nome da parada. É patifar e ele quer falar aqui que essas paradas, esses dois de mim aí. A real é que você é o que mais patifa. Tudo bem, eu acabei patifando, mas no começo o nome pegou, entendeu? Aham, ok. Como que você passou a primeira volta, só pra eu lembrar? Na cagada. Não foi patifando. Ah, tá. Não foi na patifada, foi na sorte. Ah, vai tomar no cu, mano. Tem cara dando ré na rampa. Os caras tão de brincadeira, véi. Trinta cara nesse bagulho não dá não. Dá não. Ah não, ah não. Vai, vai, filha da puta. Vai, não para, não para na rampa. Você já chegou aí de novo, patife? Já, mano. Mas a galera fica travando a rampa. Eu tô em quarto, mas dá pra ir pra primeiro. É só o filha da puta não parar na rampa. Ô, que nossa, mano. Sério, esse cara não tem mãe, velho. Não tem mãe esse filha da puta. Sai! Ó, o cara terminou, filha da puta. Ah, mano. Que raiva, velho. Caralho. Os caras ficam travando a rampa. Eu não entendo por que o filha da puta fica travando a rampa. É só se jogar na porra da rampa. Olha isso, mano. Pior que tem que ir na sorte, né? Esquema é se jogar mesmo lá e... Ah, e tem três cuzão parando a rampa. Que raiva, velho. Ah, eu não acredito que eu cheguei até o All Ride e cair. Eu não quero mais, patife. Eu não quero mais. Mas, mano, para que vocês estão... Eu não quero mais. Eu cheguei no All Ride e morri. Ó, patife aqui, ó. Patife aqui, ó. Vamos, vai, patife. Corre, patife. Anda rápido, patife. Não, 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 não. Não, falei que não ia dar, mano. Falei que não ia dar. Falei, falei. Olha, tem os caras parando a rampa ali. Vai, leva, 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 leva isso. Caralho, mano. Você tenta tirar o cara da rampa e o outro te joga para fora, velho. Para. Que raiva. Nossa, que ódio. E mantém 30 caras, velho. Que foda. Olha aí, olha isso. Não saiu ninguém ainda, né? Ninguém desistiu. Olha isso, olha isso. Ó, o cara terminou em vice já. Já era para mim. Já era para o Drizzy. Mano, não vai, velho. Vai, vai todo mundo. Isso, lindamente agora. Lindamente. Não vai, não vai. Não dá. Eu juro que eu não vou me importar de tomar a INC, não. Me ajudem aí. Ó, por favor, gente. Mano, tem que terminar 15 pessoas para ir a INC nessa porra. Ah! Não vai. Que ódio. Caralho, mano. Eu só quero terminar, mano. Só isso. Não precisa ser em primeiro. Eu só quero acabar essa pista. Eu só quero que essa pista saiba. Eu só quero nunca mais precisar jogar nesse mapa. Ó, filha da puta. Para de tentar patifar se eu arrombar. Porra! E os caras patifem ferrados, mano. Porque eles estão tentando só frear ali. Não, eles estão tentando parar no meio da rampa ali, mano. Caralho, velho. Caralho! Eu tenho uma criança bem nervosa aqui. Mandando todo mundo enfiar o carro no cu. É sério? Por que eu não estou filmando isso aí? Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Não fui eu. Não fui eu. Não, você bateu na minha bundinha, mano. Ó, filha da puta. Quase consegui, mano. Ai, cacete. Ah, alguém deixou um poste no meio do caminho aqui. Todo mundo tropeçando nesse poste e capotando. Todo mundo, tá. Eu vou chegar aí, ó. Ó, Gabriel. Quem vai esquecer o poste aqui no meio do bagulho? Travou. Não, travou, mano. Travou. Aqui, ninguém mais passa agora. Ninguém passa. Brudar igual o Lego aqui um no outro agora. Vai passar ninguém lá. Olha isso, viu? Parece um Lego. Montaram um Lego na Inglaterra. Tipo uma centopeia humana. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não foi. Caralho, eu fui expurgado do meio da galera. Eu pareci um cocô. A minha toca saiu. Tá toda esquisita aqui. Eu tô parecendo um elfo agora jogar essa porra aqui. Eita, cuzão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou vir com tudo pra tirar a galera do caminho aqui. Vai, 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 vai. Tirei. Não, não tirei. Não tirei. Nossa, esse Pedro não tem mãe, velho. Sério, esse Pedro nasceu de proveta, esse filho da puta. Caralho! Gente, gente. Por que eles estão de lado na rampa? Só pra eu saber. Eu não sei, cara. Eu não sei o que as pessoas estão fazendo aqui. De verdade, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei! Cadê o ratão aqui pra colocar o microfone xingado do mundo? Vai, caralho! Os caras travaram de novo, velho. Quer saber? Eu vou colocar o microfone nessa porra aqui. Foda-se. Ô, galera, vamos colaborar aí? Vamos não travar a rampa? Alô, vocês estão me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Olha, mano, deu certo. Deu certo, não deu certo. Filha da puta, caí no Arise também. Parece que eu tô indo, parece que eu tô indo pra te ver. Aqui não dá pra reconhecer a tua voz, não. Mas você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Drizzy? Eu tô te ouvindo, mas a tua voz é irreconhecível com esse microfone. É sério? Parece uma baleia jubarte. Oi, 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 que foi? Que foi? Não, é só pra fazer a rampa e não travar. Fica aí. Joga o bagulho. Mas não trava a rampa, caralho. Mano, mas não tá falando... E aí, mano? Um salve aí, velho. Para de travar a rampa. Sai, Ludgero, filha da puta! Olha, Ludgero! Ludgero, filha da puta! Eu tô. Vinícius, Vinícius. Olha os caras, mano. Juan, chega! Só não para a rampa, seus viadinhos. Fala, Drizzy! Fala, Drizzy! Para de travar a rampa! Para de travar a rampa! Filha da puta! Os caras... Para de patifar. Eu tô vendo quem tá patifando nessa porra aí, seus cuzão. Olha os caras, olha os caras patifando aí. Olha os caras patifando aí. Peguei, filha da porra! Patifeiado, caralho, chupa! Eu terminei. Eu tô indo também. Eu terminei. Aê, porra! Porra, agora vai, viado. Consegui, velho. Patifei, patifei. Chora. Ah, o cara parado no meio da rampa. Vai dar um... Oh, se eu terminar o Lugero Tomenicê, é isso? Vai logo! Termina essa porra! Não aguento mais essa merda, essa corrida, velho. Não aguento mais... Aê, aê, porra! Terminei! Chega, é nóis. Aí, molecada. Valeu, viu? Por não travar a rampa, seus viadinhos. Tamo junto, é nóis. Terminou a corrida? Terminou o vídeo? Adeus? Aí, um abraço. Calma, calma. Se inscreve no canal. É isso aí. Dá like e eu escuto o Lugero aí. Dá like, se inscreve aí. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo aí. Fui! Aê! Aê! Aê!